Pessoal, um novo modelo de golpe foi descoberto. Uma criptomoeda que prometia lucros para todos, mas no fim só enriquecia os criadores, deixou a comunidade chocada. Mas vamos entender melhor a seguir. Fala pessoal, meu nome é Irlanda, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. O primeiro link estará na descrição desse vídeo, o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, que isso aí vai me ajudar bastante. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, uma reportagem sobre executivos de uma criptomoeda que lucraram mais que os investidores foi revelada pela Forbes. Quando um projeto é criado para ser descentralizado, além da própria tecnologia, é importante que ele não tenha um dono, igual como o Bitcoin que não tem um rosto de referência. Assim, outras criptomoedas não costumam durar muito tempo com a ideia de descentralização, visto que as suas tecnologias não permitem isso, nem a forma como as moedas são distribuídas. Ou seja, sempre tem um rosto atrelado à criptomoeda, ou são geradas aos montes. E etc. No início do projeto Helium, por exemplo, os seus criadores prometiam que todos teriam lucros iguais. Mas uma investigação sobre o caso descobriu que a verdade pode não ser essa. A rede dessa moeda está sendo desabilitada, visto que todo o seu ecossistema será levado para a rede solana, em busca de criar uma solução web trade. Uma forma de internet mundial abastecida pela própria comunidade, que aumenta a cobertura com seus roteadores. A Helium é um projeto para criar uma rede do povo, uma forma de internet mundial abastecida pela própria comunidade, que aumenta a cobertura com seus roteadores. Esses equipamentos também mineram novas criptomoedas para a rede, e devem ser adquiridos pelos interessados que esperam colaborar com o ecossistema. Muitas pessoas foram atraídas pela promessa de uma rede mundial, e um homem que comprou um roteador disse à reportagem que pagou 500 dólares para que o equipamento chegasse. Mas ele demorou cerca de seis meses para que a entrega fosse concluída, e ao ligar o equipamento minerador, ele gerou em três meses apenas um HNT, que hoje custa 4 dólares e 50 centos, se mostrando arrependido pela aquisição. Na investigação feita sobre os executivos, que divulgavam um projeto descentralizado, tudo indica que eles silenciosamente lucravam aos poucos mais moedas do que os mineradores da rede. O levantamento resultou na identificação de 30 carteiras ligadas a funcionários da Helium e familiares dos mesmos, que mineraram 3,5 milhões de HNT, metade do que foi extraído nos primeiros três meses da rede. Ao lançarem a rede, um quarto das moedas geradas foram para os seus endereços. Os executivos nunca divulgaram esses ganhos milionários que tiveram no início do projeto para sua comunidade. Mas a Forbes, que contou com a ajuda da Certi, que nas investigações acredita que o caso seja um projeto que visava apenas enriquecer os seus criadores. A comunidade Helium já vinha criticando o projeto pela sua baixa lucratividade na mineração, mas agora ganha mais uma nova cobertura sobre uma possível fraude na distribuição inicial de seus tokens. E bom pessoal, os dados divulgados pela Forbes são graves. E aí a importância de não sair entrando em qualquer projeto com uma narrativa bonitinha. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais.